A iniciativa é da direção do curso de letras da UEMA, que dentro do 17º simpósio de letras, também vai realizar o primeiro ENAEL, Encontro Nacional de Estudos Linguísticos e Literários. O evento é um evento para os alunos do curso de letras, bem como outras licenciaturas, mas para graduados já, para quem está em curso de mestrado, de doutorado, para os professores de um modo geral. O evento vai contar com diversas atividades, que incluem minicursos de oficinas, comunicação, sessão de pôsteres, lançamento de livros, mesas redondas e palestras, com professores da UEMA e de outros estados. E com uma programação tão diversificada, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que fiquem atentos aos nossos prazos de inscrição, que são online. O primeiro ENAEL será realizado no período de 9 a 12 de maio, mas os interessados já podem se inscrever de forma online, através do endereço eletrônico letrasimpósio.isite.com.br Para aqueles que vão se inscrever para fazer a apresentação de trabalho, a data é até o dia 10 de abril. Os estudantes de graduação devem pagar uma taxa no valor de R$ 25,00. E os professores, a taxa é de R$ 30,00. Já quem vai se inscrever como ouvinte, no caso dos estudantes de graduação, a taxa é de R$ 20,00. E os estudantes de pós-graduação e professores podem pagar o valor de R$ 25,00. Lembrando que a data para a ERTE segue até o dia 2 de maio. O encontro tem a expectativa de reunir o maior número possível de pessoas entre o público-alvo, alunos, professores, mestres e doutores, para uma grande troca de conhecimento e experiência no mundo literário. Então, vamos lá.